Muito bom dia a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar a Procuradora-Geral, as conselheiras e os conselheiros, os colegas que nos assistem e também os funcionários da PGE, que eu faço em nome da Márcia, do Tiago e da Nathalie. Bem, informo que daqui a alguns dias nós estaremos juntos no Almenate, Hilton, na próxima sexta-feira agora, para nós aproveitarmos juntos aí, vamos ter um grande encontro com mais, eu acho que quase 200 pessoas estarão juntas lá, quase 200 colegas de suas famílias estarão juntos nesse lugar que é maravilhoso aqui perto de São Paulo e que tem grande significado, principalmente para a turma do nosso concurso, da Procuradora-Geral, do conselheiro e de outros colegas aí do nosso concurso, que tiveram seu curso de adaptação, né, o seu curso docento de estudos realizado nesse lugar. Então, espero, tenho certeza que teremos momentos muito felizes e de união, que a nossa carreira precisa cada vez mais disso, de uma grande união de todos, né, em volta desse grande tema que é a nossa casa, que é a PGE. Informo também que, neste mês ainda, nós teremos, no dia 24 e 25, nós teremos o primeiro encontro trabalhista nacional das procuradorias trabalhistas, né, então é um evento nacional com, em parceria com a ANAP, em que nós vamos receber várias pessoas, né, no dia 24, a abertura do evento será feita com uma mesa bem importante, com o ministro do TST, Luiz Felipe Vieira de Mello, que é conselheiro também do CNJ, assim como o outro conselheiro do CNJ, que é o nosso colega Marcelo Terto, com porá a mesa. Também, nós já tivemos a confirmação da secretária municipal de Justiça, a professora Eunice Prudente, vai nos prestigiar esse evento com, na sua mesa de abertura, né, assim como o presidente da ANAP e a nossa procuradora-geral, que também dará a honra da sua presença, tanto na abertura como em um painel que haverá no dia seguinte, né. Também informa aos colegas que haverá um coquetel da abertura desse evento e também o lançamento de livros dos nossos colegas, pelo menos quatro, cinco colegas já confirmaram com um grande número de livros, inclusive de CDs de músicas de alguns colegas nossos que vão ser mais um momento de reunião de todos os nossos colegas, né. Então, haverá uma festa, mais um motivo de reunião, de comemoração, mas peço para que todos os colegas façam as suas inscrições com a Fernanda por telefone ou também agora por WhatsApp, né. que informa também que a PESP vai utilizar agora o seu número 0800, né, o número tradicional que todos nós conhecemos, para atendimento eletrônico via WhatsApp, né. Então, nós contratamos aí um serviço que ainda está em teste, pode ser que peça um pouco de paciência se não houver alguma demora nesse atendimento, mas todos os nossos serviços agora também poderão ser acessados via WhatsApp em horário comercial por todos os associados, por todos os nossos colegas, né. Todos esses serviços serão protocolados, haverá um acompanhamento de todo esse atendimento, né, de todos os, da Fernanda, da parte dos planos de saúde, da parte financeira, todos os nossos serviços agora também poderão ser acessados por meio desse WhatsApp. Nós mandamos já uma comunicação, uma carreira, mas ainda vamos continuar enviando esse número para que todos tenham nos seus celulares e saibam dessa possibilidade. Isso faz parte de um processo que a gente tem tentado de modernização dos canais de atendimento, porque houve uma demanda, uma modificação das demandas do serviço da APESP, né, muito em razão da pandemia. Nós tivemos aí troca de PABX, essas coisas todas, porque realmente houve uma alteração muito grande da forma em que os serviços da APESP são demandados. Por isso também esse serviço que nós contratamos e que está em fase de implantação. quanto à PGE, né, eu pergunto à Procuradora-Geral, né, em que PEC está, como é que está sendo equacionado o assunto do nosso teto remuneratório junto ao governo, né, eu também pergunto à Vossa Excelência, né, como está sendo tratada a ação popular, pois é um consenso da carreira que esse é o tema mais importante entre nós no momento, né, e há muitas críticas em relação aos colegas de que deveríamos dedicar mais o nosso prestígio e o nosso poderio técnico para superar isso rapidamente, né, a ação popular ainda está em andamento, não tivemos sucesso no agrado instrumento que foi interposto, e gostaria de saber se há uma estratégia e uma dedicação tem que ser, a carreira pede que a dedicação seja total da PGE, que é um grande escritório de advocacia, de absoluta qualidade, absoluta prestígio, e que devemos dedicar ainda mais a nossa atenção a superar esse problema da ação popular que está em andamento. Além disso, a carreira também viu com muita indignação esse pagamento do auxílio da capacitação dentro da verbo honorária, né, porque há um consenso de que nós perdemos, mais uma vez, um programa que permitia o pagamento de auxílios indenizatórios, assim como já houve essa perda dessa oportunidade quando nós implementamos as GAES, né, e pedimos, né, que sejam buscadas soluções nesses poucos dias aí que restam até o final do ano para que nós possamos usar verbas do tesouro como as demais carreiras jurídicas já fazem com muita desenvoltura e há muitos anos em verbas indenizatórias dos mais diferentes matizes aí, nós precisamos buscar outras fontes aí, outras formas de remunerar os nossos colegas por trabalhos que a gente vê que são dedicados, são feitos extraordinariamente e que merecem, sim, um pagamento indenizatório sem dúvida nenhuma, né. E por último, excelência procuradora geral, gostaria de saber as conclusões que chegaram a respeito do diagnóstico que foi realizado, né, nos últimos tempos aí na PGE e se podem apontar algumas estratégias que serão adotadas, né, em relação a esse diagnóstico, em relação a alguns temas que foram levantados nesse diagnóstico, né. E por fim, acho que assim, é o momento de nós plantarmos sementes aí para a PGE do futuro, como esse era o objetivo após esse diagnóstico, mas sementes de secóias, né, sementes de grandes árvores que durem séculos aí para a nossa instituição, não vamos pensar em plantar só graminhas, não. E também pedir para que a gente possa colher alguns frutos que já foram plantados ainda este ano. Eu gostaria de agradecer a todos vocês e meu muito obrigado.